Tá rolando? Olá, eu me chamo Rodrigo Lima, sou vocalista do Dead Fish e eu tô aqui na Vista pra responder 10 coisas que vocês, leitores, da revista mandaram. Eu posso falar? Primeira pergunta, Jean Melo Art. Como você vê o futuro das bandas independentes pós-pandemia? Cara, boa pergunta. Eu não sei. Ótima pergunta. Eu acho que a partir de agora a gente percebeu que a arte e a música como um todo nesse país se já não era muito valorizada, hoje existe um projeto de destruição. Tudo que é questionador, tudo que é independente mesmo, vai precisar estar se falando muito. Não só na música, mas nas artes como um todo. Acredito que 2022 vai ser um ano decisivo. pesado e de muito diálogo. Quem não quiser estar trocando ideia, sei lá, se fecha dentro de casa e vai morrer aos poucos como a gente quase morreu nesses últimos dois anos. Segunda pergunta. Como você enxerga a relação entre o punk e o hardcore com o skate nos anos 90 e atualmente? Bom, eu venho do skate. Antes de eu entender melhor o punk e o hardcore, eu comecei com o skate com 12 anos na cidade de Vitória. Naquela época eu ouvia Michael Jackson e Break. E aí eu fui na pista, na praça dos namorados, que ela existe lá até hoje. Inclusive vi um vídeo até de um atleta fodão brasileiro andando lá. E lá eu fui descobrindo todas as coisas. Para mim, é diretamente proporcional o punk e o hardcore ter surgido para mim quando eu estava andando de skate. Era parte de todo aquele universo para mim. Hoje em dia já é uma coisa muito maior, né? Cara, eu costumo dizer que skate consegue ser maior que política. Ser um universo muito mais amplo do que política porque diz respeito à arte, diz respeito à filosofia, diz respeito à expressão corporal. Então, não que isso não seja política também, mas o skate está além, sabe? Acho que quem está envolvido na cultura já há algum tempo está além. Então, eu, os punks e o pessoal do hardcore do punk pode ficar um pouco bravo comigo, mas eu acredito que o skate também é. O punk e o hardcore se encaixam no universo do skate e não ao contrário. Terceira pergunta, Rafael Crust. Rodrigo, qual o maior desafio do hardcore brasileiro para os próximos anos? Procurar não envelhecer tão mal quanto o rock envelheceu. Eu acredito que o punk e o hardcore tem que não se reinventar. A gente já inventou um tanto de coisas e a gente está... Talvez seja o cenário de música mais divertido e, mesmo sendo até certo ponto um pouco conservador, ele é o que tem mais segmentos. Eu acredito que tem que ter bandas mais novas, as minas têm que dominar. E entender esse novo capitalismo de atraso aí que a gente vive. Eu acho que sangue novo pode dar um gás maior. Quarta pergunta, Amandices. Quais leituras mais importantes para a formação como pessoa e pensamento crítico? Eu tenho o meu viés político muito forte. Desde os 17 anos eu tenho uma tendência comunista e socialista dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo, dentro das minhas leituras. E eu acredito que, também como skatista, acredito que um pensamento dialético e crítico, de Marx a Mark Fischer, a gente tem um leque de bastante coisa que pode se encaixar num pensamento crítico para pessoas que querem sobreviver a esse momento de destruição do planeta e de perseverança desse capitalismo atrasado, entendeu? Que não quer evoluir, que quer continuar mantendo só lucro acima de tudo e não quer tornar o planeta... Na verdade, essas pessoas vão morrer com um monte de dinheiro, assim, ó. Vão entrar nos seus bancos e vão comer seus próprios dinheiros, assim. Então é isso, eu acho que o pensamento crítico hoje pode ser de Mark Fischer voltando até Karl Marx, sabe? E dentro disso é um aspecto muito grande de leitura e de pensamento. A quinta pergunta é Exaustuane. Como você vê a cena punk e hardcore para as minas? Mas, cara, se as mulheres não tomarem de assalto ou tomarem na mão grande todo o discurso e todo o procedimento, mas tomar de verdade, né? Tem que tomar de assalto porque, na verdade, o presente é das mulheres, cara. Chega de tiozinho velho, assim, me comandando tudo. Sexta pergunta, João Zola. E aquele livro em comemoração dos 30 anos do Dead Fish ainda está de pé? Tá, estamos lá na Powerline com a Raquel, o Francesi e o Leandro Carbonato. A gente já fez entrevista, só que o livro de 30 anos para sair na pandemia não ia funcionar muito bem, né? A gente está lá fazendo o livro. Vai ser legal, vai ser bem bom. Sétima pergunta, Rafael C.S.T.A. Como é manter uma banda durante 30 anos cantando contra o sonho média nesse país? Cantando contra o sonho média nesse país. Cara, é uma escolha. Eu não me arrependo de nada, não. Algumas, várias vezes a gente pensou em... Ah, vamos falar de outras coisas. Eu até tentei falar de outras coisas. Se você pegar lá o Homem Só, o Afasia, eu estou falando de milhões de outras coisas, assim. Eu acho que foi uma escolha boa e eu sou privilegiado de ter conseguido... Eu vivo da banda há quase 20 anos, de ter conseguido viver falando o que eu quero, assim. E espero que mais pessoas consigam fazer isso que eu fiz daqui pra frente, porque não vai acabar o sonho média tão cedo. Oitava pergunta, Gustavo Juara. Quais são as dicas para envelhecer tão bem? Eu não tenho nenhuma dica pra isso, cara. É, cara, eu não acho que tenha envelhecido tão... Talvez fisicamente, mentalmente, depois de uma pandemia, acho que ninguém tá bem, não. Ainda mais uma pessoa com quase 50 anos. Se é que é pra ser otário, a dica é... Eu nunca tive um chefe chato. Eu sempre fui dono do meu próprio nariz, até certo ponto. Num dado momento eu precisei trampar, etc, etc. Balão, galinha ou balau, galinha. Quem é Michel Gato? Cara, Michel Foucault era o meu gato. Eu fiz uma música pra ele por conta de viver em São Paulo por tanto tempo, ser um gato castrado dentro de um apartamento. e tentei fazer um paralelo disso com a vida de um cidadão aqui, na cidade de São Paulo, sabe? E o quanto a gente tem vontade de renunciar a tudo isso aqui, mas que por conta de grana, todo mundo tá com a bola no pé, sabe? Se arrastando. Ele, inclusive, faleceu já com esse ano, inclusive. Essa décima é do meu amigo Luciano Bravo, lá do Alegre, do Espírito Santo. O Brasil tem jeito? E o Espírito Santo? Tem? Tem, cara. Tem. Pega esse 1% mais ali, ó. Faz essa galera devolver tudo que eles roubaram nos últimos 300, 400 anos, que a gente vai morar no melhor país do mundo, cara. Eu garanto aqui hoje, dia 8 de novembro de 2021, que se essa burguesia, essa elite 1% devolverem, doarem não, devolverem tudo que eles nos roubaram nos últimos 400 anos, o Brasil vai ser o país mais maravilhoso, vai ser mil vezes melhor que a Califórnia, cem mil vezes melhor que os Alpes Suíços, trezentos mil vezes melhor do que a Suécia, porque a gente tem tudo, cara. Qualquer comida vegan, pode ser industrializada, orgânica, qualquer ângulo vegan. Eu faço comida também, cara, sou cozinheiro. Fiz o meu bobó de tofu vegan, ficou bem bom. Gaiola, não quer que é de rato. Vou vir pra essa semana, vou ver a semana inteira. Skate, né? Skate, sem dúvidas. Apesar de não ser um esporte só, né? Pra quem ama, é ser vagabundo, safado, sem vergonha, sem vergonha na cara, mas ser feliz, pra caralho. Realismo capitalista do Mark Fischer. Recomendo, saiu pela autonomia literária. Cara, o melhor show que a gente já fez, eu gosto de lembrar de um show numa virada cultural de manhã, aqui, ó, do lado do Copan, que foi a virada cultural de 2017. É bem cedinho, e a gente tava chegando num rolê de viagem virado, e o show foi maravilhoso. Putz, é muito show. Eu podia falar, eu posso falar de dois? Fugazi, Piracicaba, tava eu, Sandrinho e Juliette, do Mqueca de Rato, e Paulista. Depois, o que me fez ter vontade de ter uma banda de verdade, que foi o show do Public Enemy, na pista de atletismo do Ibira, em 1991. Nascimento da minha filha. Nascimento da minha filha, dia 26. Inclusive, eu perdi o parto. Eu gosto de falar isso em todas as entrevistas, porque eu acho isso imperdoável. Eu tava tocando em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Dia 26 de setembro de 2015, eu deixei de ser uma pessoa só, pra ser várias. Cara, um ser humano foda. Eu gosto muito... Eu tava agora com a máscara dele, eu gostava muito do Mandela. Vamos esquecer essa frase.